Música Começa mais um curso de elaboração de projetos sociais em parceria com o Ministério do Planejamento. Sandra Bittencourt, presidente da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos, fala sobre esse assunto agora com a gente. Bom dia, Sandra. Bom dia, bom dia aos nossos telespectadores. Sim, este é um convênio que nós firmamos na FDRH com o Ministério do Planejamento e Orçamento de Gestão. Estamos, então, iniciando mais um curso para turma de esteio, agora no próximo dia 15, na terça-feira. Este curso se soma a outras 19 turmas. Estamos totalizando 20 turmas, então, que oferece toda uma formação em elaboração de projetos, ou seja, tem um primeiro momento que a gente busca, junto com os alunos, definir, estruturar bem como deve ser planejado um projeto. Não adianta a gente conhecer um sistema se não sabe exatamente o que dizer e como dizer. E depois tem toda uma formação referente ao portal de convênios, então, do governo federal, que é o SICONVE, e uma formação bem completa, desde a concepção do projeto para captar o recurso, depois a parte da execução e uma parte muito importante, que é a prestação de contas. Porque se a gente não fizer bem a prestação de contas, não se habilita depois para captar novos recursos. E quem é que participa desse curso? Esse curso, ele é destinado aos gestores do Estado, de diferentes órgãos, aos gestores municipais. Esta é, inclusive, uma das metas, porque há uma fragilidade ainda nos municípios de técnicos que desconheçam e, portanto, muitas vezes sobram recursos porque não chegam lá os projetos elaborados pelas prefeituras. Então, tem esse foco das prefeituras, dos municípios e também o que a gente denomina de agentes sociais, que são cidadãos que representam a sociedade civil organizada, representam conselhos, representam ONGs, que também podem ter acesso a esses recursos e que precisam também de habilitação para conseguir fazer essa disputa. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre este seminário que acontece hoje à tarde, no Hotel Aventura, em Viamão, que vai ser uma espécie de balanço sobre todos os cursos feitos voltados à Copa de 2014, é isso? Sem dúvida. Eu só gostaria de sinalizar que no nosso site, fdrh.rs.gov.br, tem todo o cronograma de turma, são 20 até o final do ano, então são várias cidades, todo o interior do Rio Grande do Sul, para fazer essa inscrição. E hoje à tarde a gente tem o encerramento, um seminário, para apresentar resultados de um grande programa de formação voltado para os gestores envolvidos com a Copa em 2014. Fizemos aí mais de 50 ações, foram 53, 3 mil alunos beneficiados, 6 municípios diferentes realizaram seminários regionalizados, envolvendo aí 27 cidades que sediaram a formação e um número enorme de municípios que acabaram se beneficiando também com esta lógica. A gente procurou fazer diagnósticos de oportunidades na recepção de um mega evento e aí a partir desses diagnósticos dos municípios oferecemos cursos de formação na área de turismo, na área de segurança, na área de política para as mulheres e na área de elaboração de projetos. Então hoje a gente reúne todo mundo para apresentar esses resultados, intercambiar os projetos que foram desenvolvidos e já estamos no aquecimento, né, nos prepararmos, temos aí 60 dias para que a Copa efetivamente ocorra e fazer então este alinhamento para aguardar esse grande evento, com certeza a Copa no Rio Grande do Sul vai ser a melhor Copa no Brasil. Com certeza, agora a sua avaliação sobre esses cursos, qual foi o resultado? Como referir até, essa formação voltada para gestores de 2014 acabou sendo a semente para a gente oferecer mais cursos com relação a elaboração de projetos e se conv. A gente fez aí 30 turmas, né, só sobre se conv, isso foi bem importante porque isso nos habilitou, inclusive, depois a firmar o convênio com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Nós estamos fazendo essa experiência com o MPOG que ela é piloto e vai servir de referência para todo o país. Então com isso a gente despertou, ajudou, constituiu a formar toda uma cultura também de valor, de como é importante a gente planejar, se instrumentalizar, ter as ferramentas para elaborar bons projetos e captar recursos. Esse foi um dos grandes ganhos desse grande programa de formação. E a gente trabalhou também com as áreas mais próximas, mais afins, né, a recepção de um grande evento, como a área de segurança, que fizemos vários cursos de gerenciamento de crise, de policiamento turístico. Também trabalhamos com a área de turismo, né, instrumentalizando diferentes municípios para aproveitar as suas potencialidades, aproveitar a grande vitrine que é a Copa e com isso também formular e elaborar projetos. E a gente vai hoje apresentar grandes projetos que derivaram, então, dessa formação. Mas o valor maior é esse, é se reunir, trocar experiências, se instrumentalizar, saber elaborar projetos. Isso fez com que o nosso Rio Grande do Sul saltasse da quinta posição entre os estados do Brasil, que mais captaram, executaram projetos captados pelo SICONV, para a segunda posição e lideramos hoje na região sul. Então, sem dúvida alguma, o resultado da formação, ele se evidencia de uma maneira muito positiva.